Jornal Gerais, oferecimento Cicobi União Central, faça parte Novo óbito por Covid-19 é confirmado em Paralpeba Tribunal de Justiça de Minas Gerais autoriza retorno às aulas no Estado Turma recursal de Sete Lagoas julga o maior número de processos em uma única sessão da história da cidade Gerdau e Tribunal Regional Eleitoral abrem processos seletivos em Sete Lagoas E amanhã tem carreata do grupo de quadrilha Poeirinha em Sete Lagoas Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021 O Jornal Gerais está no ar Boa noite A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais Recebeu autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a retomada das atividades pedagógicas presenciais O retorno será seguro com regras de distanciamento e de higienização Gradual começando apenas com as turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e facultativo em que cada família decide se quer retornar presencialmente nos municípios que estiverem nas ondas verde e amarela do Plano Minas Consciente e onde a Prefeitura não apresentar restrições Com essa decisão, a Secretaria anuncia que os profissionais de educação retomam o trabalho presencial para a preparação das escolas Já os alunos retornam no dia 21 de junho Neste momento estão em onda amarela as regiões Triângulo Norte e Vale do Aço Portanto, apenas as escolas que oferecem anos iniciais localizadas nessas regiões poderão retornar às atividades O retorno está sendo planejado e preparado cuidadosamente para dar a segurança necessária a funcionários, estudantes e famílias para a volta ao ambiente escolar após mais um ano de suspensão das atividades presenciais em função da pandemia da Covid-19 Todas as escolas que oferecem os anos iniciais estarão preparadas para receber os estudantes até o dia 21 de junho A cada 14 dias serão avaliadas as condições de cada localidade e os indicadores epidemiológicos para que seja programado um avanço na retomada Após os anos iniciais, a previsão é de que seja realizado o retorno do terceiro ano do ensino médio, seguido pelo nono ano do ensino fundamental O governo federal decidiu prorrogar o auxílio emergencial e continuará pagando o benefício por mais três meses Os valores serão os mesmos atuais, ou seja, entre R$ 150 e R$ 375 para mães de família Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, os governadores informaram que até o fim de setembro toda a população adulta estaria vacinada ou seja, o benefício poderia ser pago até setembro e, se necessário, prorrogado por mais um mês A prorrogação por dois meses do auxílio emergencial custaria R$ 18 bilhões Como há uma sobra de R$ 7 bilhões que não deverá ser gasto na rodada anterior Guedes disse que seria necessário um crédito extraordinário de R$ 11 bilhões A cidade de Paraupeba confirmou novo óbito em decorrência de complicações da Covid-19 Uma mulher de 73 anos que apresentava comorbidades e estava internada no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte São 32 óbitos ao todo São 10 novos casos confirmados, chegando ao total de 1.628 111 pessoas estão em acompanhamento e 7 estão hospitalizadas Sete Lagoas não confirmou novos óbitos em decorrência de complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas Assim, a cidade segue com 533 óbitos São 19.925 contaminações desde o início da pandemia com a confirmação de mais 60 casos, 38 mulheres e 22 homens Somando-se todos os leitos de UTI Covid-19 na cidade tanto públicos quanto particulares a taxa de ocupação está em 85,5% Considerando-se apenas os leitos de UTI do SUS esse índice está em 83% A turma recursal da comarca de Sete Lagoas realizou uma sessão virtual na qual foram julgados 268 recursos relativos a processos em tramitação pelo processo judicial eletrônico O juiz Alessandro Borges, presidente da primeira turma recursal, disse que esse foi o maior julgamento já realizado em uma única sessão na turma recursal de Sete Lagoas e envolveu todos os servidores e estagiários da Secretaria para permitir que todos os recursos fossem incluídos na pauta a tempo A ampliação dos julgamentos é resultado do compromisso firmado entre os juízes integrantes da turma recursal e da Secretaria que atentos ao acúmulo do acervo durante a pandemia apresentaram uma produtividade acima da média e superior àquela verificada no período anterior à suspensão do expediente forense O magistrado disse ainda que esse resultado expressivo alcançado em plena pandemia da Covid-19 beneficia toda a comunidade A sessão de julgamento dos recursos ocorreu no último dia 26 de abril A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço acaba de abrir inscrições para o programa de aprendizagem com vagas para Sete Lagoas O programa é realizado anualmente com o intuito de incluir jovens que estão iniciando no mercado de trabalho e acontece em parceria com o Senai São 10 vagas para o curso de eletromecânica com duração de 18 meses A primeira etapa acontece no Senai com duração de 4 horas de aulas teórica por dia Na segunda etapa, os jovens seguem para o aprendizado prático na Gerdau durante 6 horas por dia Podem se inscrever jovens nascidos entre janeiro de 1999 e janeiro de 2003 que estejam cursando o ensino médio ou com o ensino médio completo e residam nas cidades de Sete Lagoas ou Prudente de Moraes As inscrições estão abertas e vão até o dia 16 de junho Os selecionados serão beneficiados com uma bolsa educacional, vale-transporte, plano de saúde, atendimento por telemedicina e alimentação na empresa durante o período de prática As inscrições podem ser feitas pelo site jobs.guerdau.com O Tribunal Regional Eleitoral abriu processo seletivo para cadastro de reserva para vagas de estágio com oportunidades para Sete Lagoas A seleção busca estudantes de graduação dos cursos de administração, pedagogia, recursos humanos, assistência social e letras O estágio terá duração de 1 a 6 meses podendo ser prorrogado A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais com jornada diária de 4 horas O estagiário receberá uma bolsa de R$ 855 e auxílio transporte Há vagas também para a cidade de Curvelo As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de junho Todas as informações estão disponíveis no site do TRE em Minas Gerais A Iveco comemora a marca de 220 mil veículos produzidos desde que iniciou as atividades no Complexo Industrial de Sete Lagoas no ano de 2000 O marco coincide com o bom momento pelo qual a fabricante atravessa ao anotar nos primeiros 5 meses do ano o crescimento de 95,7% nas vendas de caminhões e mais de 420% nas de chassi de acordo com os números de licenciamento da Anfaveia A montadora também aumentou o quadro de funcionários no início do ano e segue com planos de expandir a rede perseguindo a meta de encerrar o ano com 100 pontos de atendimento em todo o Brasil A companhia ainda adianta que prepara a fábrica para começar a produção de veículos movidos a gás Os testes vão começar ainda este ano e em breve Sete Lagoas poderá ver os primeiros modelos GNV saindo da linha de montagem Será realizado amanhã em Sete Lagoas a partir das 4 da tarde a Carreata Junina da Quadrilha Poeirinha A saída será da Rua Nossa Senhora Aparecida 473 no bairro Nossa Senhora do Carmo com destino ao Casarão na Praça Tiradentes A carreata surgiu como forma de superar a ausência dos eventos presenciais das danças durante a pandemia Vamos ao intervalo e na volta os destaques do esporte e voltamos já já A Empremédia oferece a você conforto e qualidade A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Empremédia Multiclínica São consultórios modernos e bem equipados Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em Sete Lagoas Temos para você também como produto da nossa casa o Emprecard Ele é o braço comercial da Empremédia e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Empremédia Multiclínica Empremédia, mais do que médicos, pessoas que cuidam Artefato, acessórios e revestimentos A loja mais completa da cidade e região São mais de 7 mil itens Ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios Fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril Material em serviço de instalação de forros e divisórias Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos Faça seu orçamento e comprove Melhor preço e qualidade Artefato Artefato O adotou Renato Azeredo 1867 Centro, perto da Rodoviária Sete Lagoas 3773-3344 Promoção Crédito para a Vida Melhorar Melhorar para mim é trocar de carro Melhorar é investir em um computador novo Melhorar é contar com uma força na lavoura No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cicobi, faça parte Estamos de volta, você confere agora as notícias do esporte com Humberto Fernandes Esportes Gerais Oferecimento Artefato Acessórios e revestimentos Humberto Fernandes já conosco aqui para falarmos de esportes Boa noite Humberto Mais um gigante caiu na terceira fase da Copa do Brasil Boa noite Davidson, boa noite a todos Sim, o Inter está eliminado aí da competição Jogando em casa foi derrotado pelo Vitória por 3x1 Que reverteu o placar sofrido na primeira partida Quando foi derrotado por 1x0 Samuel, Eduardo e Guilherme Santos marcaram para os baianos Enquanto Johnny descontou para os colorados O Vitória, que já havia eliminado o Inter Antes, em edições passadas aí da Copa do Brasil Fez história no Beira Rio Foi a primeira vez que o Leão venceu por dois gols de diferença em Porto Alegre O Fortaleza bateu o Ceará por 3x0 e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil Os gols foram marcados por Felipe e David Ex-Cruzeiro, hein? Marcou duas vezes Com a classificação assegurada, o Leão vai receber mais 2 milhões e 700 mil reais de premiação O Grêmio não venceu, mas está classificado Ontem, apenas empatou em 0x0 com o Brasiliense Como havia vencido a primeira partida em Porto Alegre por 2x0 Avançou a próxima fase O Flamengo encaminhou a classificação ao vencer o jogo de ida por 1x0 Diante do Coritiba Essa partida foi no Couto Pereira O gol foi de Rodrigo Muniz A partida de volta, que fecha esta terceira fase Vai acontecer na semana que vem, quarta-feira, no Maracanã Humberto, e o Atlético confirmou aí o favoritismo e avança para a próxima fase? Sim, jogando em casa, o Davidson, e com uma boa vantagem obtida no primeiro jogo Vitória por 2x0 O Galo voltou a vencer o Remo na noite de ontem Rever fez no primeiro tempo um belo gol de cabeça Após cobrança de escanteio O Remo conseguiu a igualdade no finalzinho da primeira etapa Logo no início do segundo tempo Hulk voltou a marcar E marcou de pênalti o gol da vitória Romércio Que foi o jogador Aliás, zagueiro Que descontou para o Leão Fez também um bonito gol E o Leão desperdiçou uma cobrança de pênalti Felipe Gedós, no segundo tempo, acabou deixando escapar E a oportunidade até de empatar o jogo O zagueiro Hever foi o grande destaque da partida Ele marcou o 29º gol com a camisa alvinegra Além do gol, ainda sofreu pênalti, convertido por Hulk O Atlético avança a próxima fase e garante aí os 2 milhões e 700 mil reais de premiação Vamos acompanhar o que de mais importante falou o técnico Kuka na tradicional coletiva Eu não cravei, eu sinalizei, como você bem falou Aí ontem vocês viram o que aconteceu Viram quantos times que ficaram fora da competição Clubes importantíssimos do cenário Porque essa Copa do Brasil, ela aplica peças, surpresas E eu pesei muito em relação a tudo isso Não é porque você tem uma vantagem de 2 a 0 que está definido A prova é a qualidade que o adversário teve É um time de série B, é o Remo, mas muito organizado Um time muito ajustado, que joga o jogo E nos trouxe, nos deu bastante trabalho Então eu resolvi pôr praticamente força máxima E durante o jogo ir tirando o pessoal para dar uma preservada Essa foi a ideia e acredito que ela tenha sido bem executada A gente conseguiu a vitória, conseguimos jogar muito bem, na minha opinião Apesar de um placar magro, um 2 a 1 Nós demos três bolas na trave Nós criamos muitas chances E poderíamos ter tido um trabalho menos difícil Porque o 2 a 1 fica perigoso sempre até o finalzinho Mas o importante é que nós vencemos E essa equipe do Remo, eles jogaram 18 jogos esse ano Perderam só as duas para nós Então a gente tem que valorizar essa classificação E valorizar o adversário também Que foi muito trabalhoso para nós Agora o Atlético volta as suas atenções Para o Brasileirão Série A Domingo recebe no Mineirão o São Paulo Às 4 da tarde, partida válida pela terceira rodada O Galo vai em busca da segunda vitória na competição Pelo Campeonato Brasileiro Série A O América também entra em campo no domingo E terá uma missão das mais difíceis O adversário é o Flamengo Às 16h no Maracanã O América que ainda não venceu Na sua volta aí a elite do futebol brasileiro É, missão difícil realmente aí para o América Humberto, e começou a era Mozart no Cruzeiro, né? Começou, viu? Vamos ver o que vai acontecer agora No decorrer dessa temporada O novo técnico do Cruzeiro, Mozart Santos Que foi anunciado na última quarta-feira Já está trabalhando na montagem do time Para tentar no próximo sábado amanhã A reabilitação no Campeonato Brasileiro Série B O time Celeste foi derrotado nas duas primeiras rodadas Na sua apresentação ontem O novo comandante Celeste Demonstrou aí confiança Na chegada ao Clube Mineiro É, assim, eu... Não cabe a mim falar o que aconteceu Deixou de acontecer Nos últimos meses No último período E dos treinadores que passaram por aqui É, eu... O Rodrigo Pastana foi o cara que me trouxe para cá Acredito muito no trabalho dele Nós temos uma sintonia importante Em termos de... E falo isso porque, assim, o período que nós trabalhamos juntos Nunca teve nenhum tipo de interferência Pelo contrário Existem trocas de ideias Mas não teve nenhum tipo de interferência Então, assim, não vejo dificuldade alguma Foi... E, assim, cabe a mim ressaltar Que a maneira que eu fui recebido no clube Foi muito bem recebido Recebido por todos os profissionais que estão aqui Então, assim, quero... Eu encaro esse desafio Que é um grande desafio na minha carreira Como uma página em branco, assim E cabe a mim, juntamente com a minha comissão Com os jogadores Escrever uma história da melhor maneira possível Amanhã o Cruzeiro joga em casa No Mineirão, mais 21 horas É contra o Goiás Fica aí a expectativa, né? Com relação à escalação Que o novo técnico mandará à campo Humberto, agora a gente já pode confirmar, né? Vai ter Copa América Agora sim, viu? Com o aval aí do Supremo Tribunal A Copa América vai acontecer mesmo no Brasil As ações contra a realização da Copa América Foram rejeitadas pela maioria dos ministros A abertura da competição será no domingo Brasil e Venezuela fazem o jogo inaugural Às 18 horas, lá no Estádio Mané Garrincha É em Brasília, hein? A seleção brasileira se reapresentou Nesta quinta-feira E já deu início à preparação Visando o início da competição Brasil e Venezuela Estão no Grupo B Juntamente com Colômbia e Equador Que também jogam no domingo Às 21 horas, na Arena Pantanal Os jogos do Grupo A Acontecem na segunda-feira Argentina e Chile Às 18 horas, no Engenhão Paraguai e Bolívia Às 21 horas, no Olímpico, em Goiás Muito bem O Humberto traz para a gente Todos os resultados do final de semana Na segunda-feira Antes da gente ir embora, Humberto Antes de te dar boa noite Já comprou aí o presente do Dia dos Namorados? Ah, com certeza, né? Está garantido Comprado, já está garantido Então dá bom Ótima noite até segunda Boa noite para você Boa noite a todos Um ótimo final de semana Até segunda Ótima noite para você Que acompanhou a edição de hoje Do Jornal Gerais Um bom final de semana Um bom dia dos namorados E nós nos encontramos na segunda Às 18h40 Forte abraço Até lá Casa das Tintas Tintas imobiliárias Linha de tintas prontas Automotivas e complementos Toda linha Souvenir A melhor tinta do Brasil Nas cores prontas e self-color São mais de 5 mil cores Para você escolher Casa das Tintas Ótimo atendimento E o menor preço Parcelamos em até 10 vezes No cartão Casa das Tintas A melhor qualidade Para sua pintura Entrega rápida Em toda a região Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 125 3714 1098 Direção do Beto A Madeireira A Madeireira e Serraria Cássia Está sempre pronta Para atendê-lo Oferecendo os melhores E mais variados Produtos Para sua construção Madeiras Tuturubá Paraju IP Sucupira E outros Temos Eucalipto Tratado Serviço de Marcenaria E Carpintaria Serraria Cássia Excelência em atendimento O melhor preço E entrega Em toda a região Há mais de 50 anos No mercado Rua Quintino Moreira 432 Centro Parauapeba 3714 1563 A Ciclilogia Tem tudo o que você precisa Os melhores produtos Muita variedade Em móveis E eletrodomésticos Tudo para deixar Sua casa mais bonita O quarto dos seus sonhos Sala de estar Sala de jantar Com requinte E bom gosto Armários Fogões De várias marcas Geladeiras Freezers Máquinas de lavar Bicicletas E tudo o que você procura Em até 10 vezes Sem juros No crediário Ou cartão E a vista Tem desconto especial Cicliloja Sempre inovando Para melhor lhe atender Visite nossa página Nas redes sociais Pelo Instagram E o WhatsApp 319-8642-1451 Cicliloja Tudo para fazer você feliz Avenida Dom Cirilo 368